E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal você desenvolve projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica utilizando as plataformas de computação embarcada, Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E no vídeo de hoje, nosso vídeo aí, basicamente com o objetivo aí hoje de fazer a medição de tensão com o ESP32. Medição de tensão com o ESP32. E essa medição de tensão, ela tem o objetivo de detectar duas coisas. Se existe tensão, ou seja, ausência ou presença de energia elétrica e faixa de tensão. Então, se você está na região de 127 ou de 220 volts, esse projeto vai possibilitar você fazer isso. Muito massa. Então, quantos aqui já não tiveram problema de conectar um equipamento na rede elétrica e ser uma tensão diferente da que você imaginava? Então, o objetivo é basicamente você fazer a leitura de tensão e fazer o monitoramento dela. Esse projeto é bastante útil também, inclusive eu já fiz vídeo aqui sobre isso no canal, para a medição do fator de potência, muito importante no que diz respeito à eficiência energética. Mas vamos lá fazer esse projeto de medição de tensão com o ESP32 e o sensor ZMPT101B. Vamos lá? Bem, medição de tensão elétrica com o ESP32 CAN ZMPT101B. Ele mede aí até 240 volts. Nós vamos utilizar o ESP32. O objetivo do projeto é, como eu falei, realizar a medição da tensão da rede elétrica com o propósito de identificar a presença de energia elétrica e a faixa de tensão, se é 220 ou 127. Vamos ter a lista de recursos aí com o ESP32 CAN e o sensor de tensão ZMPT101B. Então, tem aqui o esquemático de montagem, que basicamente você vai ter aqui o GND do sensor conectado na fonte, conectado no ESP32, o 5 volts conectado na fonte externa e no VCC do sensor e o pino ALT do sensor vai estar conectado aqui no pino VP do ESP32. Então, basicamente, o que eu queria mostrar no slide é isso e agora eu quero que você veja o código. O código vai ter um pouco mais de detalhes. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é declarar algumas variáveis, variáveis para ler o valor instantâneo, variáveis para calcular aqui a tensão RMS. Aqui, basicamente, muito desse código aqui, eu aproveitei aqui da medição de corrente elétrica. Então, esse zero eu não estou utilizando porque eu não estou calculando frequência, diferença também, leitura também. É só valor instantâneo e menor valor, só isso, né? E tensão RMS. Então, esse aqui, pino sensor eu vou precisar, corrente de pico não, corrente de valor também não, tempo aqui também não, frequência de sinal também não, período de cumprimento também não. Pronto. Então, vamos deixar em chuto aqui, tá? Declaração de variáveis. Então, vamos declarar o pino para o sensor, vamos declarar duas variáveis para a tensão, a tensão de pico e a tensão RMS, a tensão de pico e a tensão RMS, e vamos declarar a variável para o menor valor. Gustavo, por quê? Eu fiz o vídeo fazendo análise do conversor AD do ESP32 e é interessante que, como o ESP32, ele só lê até 3.3 volts, e você tem um sensor de tensão que pode variar até 5 volts, não é? Não, pode variar até 3.45. Isso eu mostrei, se você olhar no vídeo aí da nossa playlist aqui em meio que é 4.0, projeto de jetson, isso você vai ver. O valor máximo que o sensor de tensão pode fornecer na sua saída é maior do valor máximo que o ESP32 consegue ler. Porém, o mínimo não acontece assim. O valor mínimo que o sensor de tensão fornece na sua saída está dentro do range do mínimo que o ESP32 lê, que é zero, não é? Então, a gente vai pegar o menor valor. Pegando o menor valor, nós sabemos que, tanto no pico inferior quanto no pico superior, em valores absolutos, os picos são iguais. Eles só mudam de sinal. Mas os picos em valores absolutos são iguais. Então, aqui eu vou pegar o menor valor, porque eu garanto que em nenhum momento, seja qual for a tensão que esteja dentro do range do meu sensor, eu não vou ter um corte ali na minha onda de leitura. Ou seja, a minha onda de leitura não vai ser ceifada, né? Então, não vou levar um corte ali. Então, eu pego o menor valor. E o menor valor, eu coloco aqui como zero. Você vai ver o porquê. Depois eu inicializo a comunicação serial entre o ESP32 e o computador. Aqui eu vou declarar o pino do sensor como entrada, através dessa função PIMODE. E aqui eu vou colocar o menor valor como 4.095. Por quê? Porque quando ele lê, qualquer que seja o valor que ele lê, com certeza vai ser igual ou menor que esse valor. E aqui, para satisfazer essa condição aqui, aí o que é que eu faço? Vamos ver aqui. Eu coloco aqui dentro de um loop for para ele fazer 2.000 leituras. E ele vai pegar dentro dessas 2.000 leituras, espaçadas aqui em 10 microsegundos, para ele aproximadamente varrer todo o meu sinal, eu vou fazer 2.000 leituras. Vou estar aqui, a cada leitura, eu vou estar armazenando nessa variável chamada de valor instantâneo, através da função analogo width pin no sensor. Depois que eu fizer essa leitura, eu vou entrar dentro de um if para atualizar a minha variável com o menor valor dessa interação. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai sempre se perguntar, Olha, o valor que eu estou lendo, ele é maior do que o valor que eu tenho guardado aqui? Se for verdadeiro, é porque eu estou lendo um menor valor que aquele valor que eu tenho guardado. Aí eu atualizo a variável. Ele vai fazer isso 2.000 vezes. Então, entre 2.000 amostras, ele vai ficar com um menor valor, com a amostra de menor valor. Feito isso, nós vamos caminhar aqui. Ele fez essas 2.000 interações, aí você avança. E aí ele chega aqui. Serial.print menor valor. Ou seja, ele vai printar na tela e ele vai colocar o valor aqui do menor valor. E vai aguardar 5 segundos. Basicamente, para você enxergar o menor valor. Beleza? Só para você enxergar. Depois ele vai fazer o seguinte. Através da função map, e aqui tem um vídeo que eu mostrei tudo isso, o conceito que embasa este projeto. Eu mostrei no vídeo. Depois você veja a análise do conversor AD em cálculos de projetos. Eu falei que estava nessa playlist, não é não. É em cálculos de projetos de IoT e AI robótica. Dá uma olhada lá. Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conversão com essa função map. E aí eu vou utilizar o menor valor. E eu vou utilizar, já calculado isso aqui, naquele vídeo lá, 32,50 é o valor máximo. E 27,60, tá? Aqui é o valor mínimo. Gustavo, o valor máximo mínimo por quê? Se eu ler 0 volts, é porque eu estou no 0 da onda, tá? Então, aproximadamente aqui, o 0 da onda, o valor analógico do 0 da onda, no ESP32, deu 3.250. E o valor mínimo, ou seja, eu medi aqui com o multímetro, a tensão eficaz da rede elétrica. Porque quando você mede com o multímetro, ele vai dar a tensão eficaz. Ele deu aqui, 221, 222 volts eficaz. Quando você multiplica por 1,4, você vai ter o valor de pico. E aí você coloca aqui, 315, 1,4 vezes 222, aproximadamente, 314, 315, deu aproximadamente esse valor. E aí você vai ter o valor de pico aqui, a tensão de pico, vai fornecer aqui. E você calcula a tensão RMS, tá? E a tensão RMS vai ser a tensão de pico dividido por 1,4. Você faz o processo, basicamente, contrário. E aí você printa na tela essa informação, RMS, a tensão eficaz, da rede elétrica. Então, veja que é um código bastante simples. Basta você ter o embasamento teórico que nós vimos em cálculos de projeto para você ter noção desses valores aqui, que está aqui na função MAP. Isso é muito importante. Você está fazendo um instrumento de medição, então você precisa calibrar o seu instrumento da forma que ele forneça uma medição mais confiável. Mas eu quero te mostrar agora como ficou o projeto da gente. Vamos dar uma olhada? ESP32, sensor de tensão, tá? Conectado corretamente aqui na fase. Então, eu verifiquei aqui qual é a fase, qual é o neutro, você tem que colocar lá da forma correta, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Está vendo ali? L e N, o L de fase e N de neutro. Aí você tem que medir aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó, como é que faz isso? Ó. Deixar aqui desse jeito. Ó. Beleza? Então, esse lado é o fase. Então, se você ver aqui, ó, esse cabo aqui, que vem por aqui, que vem para cá, é o que está aqui nessa fita isolante, que é o L ali, tá? Então, dá uma olhada aí, ó. É o L, beleza? Vou colocar de volta lá. Veja que o valor aqui, ó, ele voltou para o zero, ó. Tá? O zero é aproximadamente 3200, tá? E tem que ajustar lá no código. Mas veja que quando eu colocar aqui, ó, vou até deixar aqui nessa forma aqui para você ver, ó. Quando eu colocar, e ele vai medir lá a tensão, ó, vai medir a tensão de 230, né? 220 volts, tá? Tem que ajustar o zero, por isso que está dando essa diferença, ó. Ó, tem que ajustar esse zero aqui, ó. Ó, esse zero aqui, ó, tem que mudar. Cadê? Aqui, ó. Tá certo? É só ajustar aqui, esses valores aqui, que você vai ter aproximadamente, mas como o objetivo é saber a região de tensão, a gente sabe que a gente está numa tensão de 220 volts, né? Aí, isso é só questão de ajuste. Se tivesse na região de 127, iria dar aproximadamente 127, 130, iria dar nessa ordem de grandeza, beleza? E aí, gostaram? Valeu, meu amigo! Esqueça de nos seguir, não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo!